Michael, fazia um bom tempo que a gente não abria em caixas de FIFA Icons. É verdade, e a galera gosta, hein? Então vamos abrir no vídeo de hoje, mas já queria pedir. Inscreva no canal, deixe muito like, estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e ficar bem todas as novidades. E roda a vinheta! É isso aí, galera. Pacotinhos de FIFA Icons. Um pacotinho que vocês gostam, a gente também tem possibilidade de vir jogadores mais antigos. Por exemplo, Pelé, muito top. Lembrando que vocês podem comprar esses pacotinhos e muitos outros modelos diretamente com a gente lá na nossa lojinha. O link para a lojinha está aqui na descrição desse vídeo. Você clica e já vai falar conosco. Lembrando que o frete é grátis em compras a partir de R$5,00. Frete grátis para todo o Brasil. Aqui na descrição também tem o link do canal no WhatsApp da lojinha. Lá no canal no WhatsApp tem promoções, novidades, tudo em primeira mão. E também tem o link do canal no YouTube, Bruto Diversões, Loja. Um conteúdo exclusivo das vendas e muito mais, tá? Então passem aí e acompanhem. Já comecei bem, hein? Pelé. Ô, louco! E é o jovem ainda. É o jovem? É, ó. Pelé jovem. Ah, é. Esse card é top. Acho que a gente não tinha mais dele. O Lan. Deu muita sorte. Zidane e o Verão. Ali é o Pelé jovem. Ele é mais caro. E mais raro também. Vem mais. Roberto Carlos. Ó, esse acho que é um diferente. Parece que é o jovem. É, com certeza. Chave. Cafu. A gente faz essa coleção aqui. Sim. Toure. Bag Camp. Trezeguet. Van Basten. E o Rick Helmy. Fazia um bom tempo que a gente não abria a card de Fifa Icon aqui. Logo no primeiro demos uma sorte dessa. Primeiro pacotinho. Do Dex. Cacilas. Um Kaká. E um Vero. O meu último pacotinho aí. Vamos ver. Close. Ó. Opa. Quem é esse? Esse é o Cole. Donovan. Donovan, né? E um outro modelo de Lan. Felipe Lan. Bora lá. Último pacotinho do vídeo com vocês. Pra quem não deixou o like ainda, deixa o like. Lúcio. Van Basten. Ronaldo. Ronaldo jovem aqui? É. Ronaldo jovem. Bom. E um Gulic. Vamos ver. Comenta o que acharam. Muita sorte. Tamo junto e valeu.